Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça E não dá mais Era uma briga em cima da outra E não dá mais Era uma briga em cima da outra Sai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vinha que me dá Sai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vinha que me dá Isso era algo, Júnior Emanuel Tchau, 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 tchau Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça E não dá mais Era uma briga em cima da outra E não dá mais Era uma briga em cima da outra Sai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vinha que me dá Sai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vinha que me dá Sai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vinha que me dá Tchau, 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 tchau Tchau.